olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui nessa pista aqui nessa localidade e eu vou tirar algumas azeitonas aqui nesse pé é época da azeitona azeitona é um fruto muito gostoso e eu vou mostrar pra vocês aqui tirando azeitona e vou chupar uma pra mostrar pra vocês aqui vocês podem ver aqui as azeitonas é um fruto muito muito gostoso é uma delícia pessoal a azeitona que tem vários pés nessa pista aqui é uma delícia eu vou mostrar mais um pouco aqui na frente pra vocês frutazinha pretinha pra quem não conhece isso aqui é azeitona os carros aí passando é a zoada dos carros que estão passando fruta muito linda mesmo chega derreto na boca quando a gente está degustando é isso aí daqui a pouco eu volto bom pessoal vocês podem ver aqui aqui ó lindas azeitonas olha que maravilha aqui o pé tá carregadinho de azeitona pessoal tá lindo demais viu é uma maravilha e vocês podem ver ali também é muito lindo lindo mesmo olha que maravilha aqui pessoal é belíssimo pé de azeitona é muito boa mesmo essa fruta é uma verdadeira delícia bom pessoal vocês podem ver aqui a paisagem a localidade tô aqui em um pé de azeitona já chupei algumas azeitona aqui é uma fruta muito gostosa uma fruta escurinha muito boa mesmo e o ar tá maravilhoso aqui um ar puro vocês podem ver aqui que a as folha da folha da azeitona tá balançando o vento aqui é muito legal mesmo local muito bom mesmo na localidade aqui local muito bom e além disso um pé de azeitona é época da azeitona aqui pra pessoa chupar esse fruto tão delicioso bom pessoal estou aqui tirando a azeitona é muito bom mesmo é uma delícia é esse pessoal como é bom azeitoninho é esse ar puro ventana próximo pé de azeitona uma verdadeira delícia quero agradecer a todos vocês que participam aí do canal diversidade e cultura desse amigo que vos fala Alexandre mandando um grande abraço a cada um fiquem todos com Deus tchau tchau e um ótimo dia uma ótima semana um ótimo ano que Deus possa abençoar a vida de todos então